Deixa eu chamar a Natália Mendonça pra contar mais pra gente sobre esse aumento, né, essas consequências, que é tudo uma cadeia, aumenta o leite, aumenta os derivados e, claro, a gente sempre pagando essa conta, tentando pagar, né, Natália? A gente não tá conseguindo mesmo realmente colocar a comida na mesa. E esse cafezinho da manhã, então, ficou muito mais puxado, Nath? Bom dia pra você. Oi, Nayara, bom dia pra você. Vai ter que ser só o café mesmo, viu? Aquele café pretinho sem o leite. O motivo pra esse aumento do preço do leite, a gente até montou aqui, pelo menos os principais que são vendidos de caixinha, é o preço da ração da vaca. É, já que o leite vem da vaca e a vaca precisa se alimentar com a ração mais cara, acaba sobrando pro preço do leite. A gente tá numa padaria aqui no setor Campinas, vou conversar com o proprietário, o Leonardo Gonçalves Bariani, que tá aqui comigo. Leonardo, você tava me dizendo que percebeu esse aumento do leite que aconteceu aí no último ano e os consumidores também, né? Bom dia. Percebi, o aumento foi muito grande, foi aumentando gradativamente o leite, por exemplo, de saquinho, que era R$ 4,30, hoje tá sendo vendido a R$ 4,70 pro consumidor final e o requeijão, que era R$ 7,99, agora tá R$ 11,00. Então, muitas coisas subiu, a mussarela também subiu demais e com isso os derivados também, como o bolo, outros derivados da padaria também, tudo subiu. O consumidor reclama? A reclama, porque há muito tempo que não tinha inflação no Brasil, né? Então, sempre não tava subindo os preços quase, muito difícil de dois em dois anos subir um trem, agora tá subindo, já subiu duas vezes. É, fica puxado mesmo. Nayara, o pessoal de casa tem uma noção? Leite de caixinha aqui nessa padaria tá sendo vendido em média por R$ 4,99. É claro que, dependendo da região, o consumidor encontra por um preço mais em conta, dependendo da região também, se é supermercado, atacadista, enfim, consegue comprar por um preço mais caro ou mais barato. O preço médio do leite, assim, esse de caixinha que o consumidor compra pra poder tomar em casa, subiu cerca de 15% nos últimos 12 meses. O Leonardo, que é o proprietário aqui, falou uma coisa que é muito certa, os derivados subiram também. Esse requeijão aqui, ó, que a gente tá vendo, que é uma das marcas mais conhecidas, ele era vendido por... R$ 7,99. E agora? R$ 10,99. R$ 10,99, 11 reais. Mussarela sobe também, o preço dos iogurtes, bebidas lácteas também, subiu cerca de 20%, quase 18% ali, a gente pode arredondar pra 20%. Então, o consumidor tá percebendo isso. E aí, o que vocês tentam fazer aqui? Promoção? É, a gente sempre tenta fazer uma promoção ou outra, mas tem coisa que não dá. O aumento foi muito grande, não tem jeito de repassar pro consumidor. Só um exemplo, a mussarela, eu vendia na promoção R$ 29,90, eu tô vendendo a R$ 39,90 o quilo. Muito mais caro. Agora, você tava me dizendo que, por exemplo, o leite ou o requeijão, quando tá pertinho de vencer, você tenta jogar o preço mais baixo. É, aí, quando tá perto de vencer, você joga mais baixo pra não perder o produto, aí você põe no preço de custo, aí sai mais barato pro consumidor. Obrigada, Leonardo, pela entrevista. Essa é a tentativa dos proprietários de comércios, né, dos comerciantes, Nayara, pra tentar vender e pra tentar agradar o cliente também, né, porque às vezes fica difícil pro cliente. A gente sabe que às vezes vem com o dinheirinho contado ali pra comprar o leite, comprar o pão, e aí tem que escolher, ou compra o pão, ou compra o leite, mas muita gente tá ficando, mas é no café mesmo, viu, Nayara? Tá triste, estamos literalmente sobrevivendo, né, Nath? Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente precisa de medidas urgentes do poder público pra diminuir os impostos desses alimentos pra ver se a gente consegue realmente comprar, né, precisa fazer alguma coisa.